Oi gente, tudo bom com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje eu vim trazer resenha pra vocês da máscara Olho Extraordinário Cachos Uma equitação de coco sem pesar da Euseve Vamos falar um pouquinho das propriedades dela, né? Ver o que ela promete pros cabelos e quais os resultados que eu tive utilizando essa máscara no meu cabelo Mas antes de conferir o vídeo, já deixa ter um joinha maroto aí pra ajudar a divulgar o vídeo e ajudar o canal também. Compartilha esse vídeo com alguém que esteja em dúvida entre comprar ou não comprar a máscara. Compartilha que eu tenho certeza que ele também vai adorar o vídeo de hoje E se tu é novo, né? Chego aqui agora Seja muito bem-vindo! Inscreva-se pra ver os outros vídeos que serão postados por aqui e vamos lá conferir o vídeo de hoje Então, galera, como eu falei pra vocês, né? Hoje nós vamos falar sobre essa máscara aqui que é a Olho Extraordinário Cachos da Euseve que é uma equitação de coco sem pesar Eu tô trazendo uma resenha dessa máscara aqui a pedido, né? Então eu fui loucamente procurar ela aqui na minha cidade até que eu encontrei E eu paguei R$18,00 nesse potinho aqui que vem 300g de produto, vem bastante produto dá pra usar bastante Ela vem nessa embalagem aqui branca com os detalhes douradinho, tá? E ela é uma máscara, gente, branca bem branquinha, então ela não corre risco de manchar cabelos mais clarinhos E ela é super densa também É aquele tipo de máscara que não cai do potinho dá pra sacudir bastante que ela não cai mesmo Ela tem uma textura assim bem grossa bem pastosa mais ou menos como se fosse uma pomada é bem densa E ela tem um cheirinho, gente de coco, né? porque é uma máscara de coco mas é um cheirinho diferente um cheirinho de coco com um meio floral bem doce no final mas não é um cheiro forte e também não fica forte depois que tu enxaga teu cabelo fica quase imperceptível Ela é uma máscara liberada pras técnicas de no e low pull então ela não tem petrolato e nenhum derivado, né? do petróleo aqui na composição dela também não tem silicones E se tu é alérgica a um conservante chamado parabenos, né? dá pra se utilizar também tranquilamente dessa máscara porque ela não tem esse conservante aqui na composição aqui na embalagem não informa qual que é o pH da máscara e no saque da Eusebio também, né? aqui no caso da L'Oreal aqui no Brasil eles não informam o pH dos produtos eu não sei porquê, né? mas enfim, não tem como saber se ela tem um pH mais ácido ou um pH mais básico E ela tem como seu principal componente o óleo de coco, né? nosso queridíssimo óleo de coco que é ótimo para os cabelos que vai atuar reconstruindo o nosso cabelo já que ele tem um peso molecular muito pequeno ele consegue, né? penetrar mais fundo na cutícula do nosso cabelo chegando até o córtex e preenchendo as fissuras que possam ter sido deixadas por algum procedimento químico que você fez no seu cabelo ele tem alta compatibilidade com a queratina sendo assim um componente também reconstrutor e vai atuar também na umectação do teu fio dando brilho, maciez e maleabilidade ao cabelo ela também tem várias flores preciosas aqui na composição dela dentre as flores que mais se destacam tem a flor do tiaré o extrato de flor do tiaré que é a flor utilizada para fazer o famoso óleo de monói que se dá através da maceração dessa flor em meio ao óleo de coco tem também o extrato de flor de rosa mosqueta que é rica em vitaminas e antioxidantes e aqui diz que é uma máscara indicada principalmente para cabelos cacheados crespos ou que estão em transição e eu estou em transição é uma ótima máscara mesmo mas se você não tem cabelo cacheado se você não tem cabelo crespo e se você também não está em transição não tem problema nenhum dá para usar essa máscara tranquilamente porque ela é uma ótima máscara de nutrição diga-se de pulsagem gente uma ótima máscara de nutrição mesmo se ela cumpre muito bem aqui na máscara diz também que ela vai promover uma umectação intensa no teu cabelo sem pesar vai dar um efeito antifreeze mais duradouro e também vai promover brilho e maciez no teu cabelo e a aplicação dela gente é como qualquer outra máscara tu vai lavar o teu cabelo com o shampoo da tua preferência retirar o shampoo do teu cabelo tirar o excesso de água com a toalha e fazer a aplicação da máscara mecha por mecha sempre lembrando de enluvar muito bem para que penetre melhor nos teus fios e o tempo de ação dela é de 5 minutos eu já usei 5 minutos já deixei mais tempo e ela nunca pesou o meu cabelo de nenhuma forma que eu utilizei e como eu disse para vocês ela é uma máscara bem grossinha bem densa mesmo mas não é o fato dela ser grossa e de ser densa que é dificultoso passar ela no cabelo ela se espalha muito bem muito facilmente então não precisa de muito produto para que tu consiga enluvar todo o teu cabelo eu preciso apenas de uma colher de sopa e eu consigo enluvar toda essa cabeleira que vocês estão vendo então assim ela é realmente uma máscara muito condicionante ela desliza muito bem no teu cabelo ela desembaraça muito bem o teu cabelo tu já vai passando no cabelo e ele já vai desfazendo qualquer nó que possa ter formado no teu cabelo por conta da lavagem que geralmente o cabelo pega algum nozinho aqui acolá e ela realmente desembaraça muito facilmente o teu cabelo ela é realmente muito condicionante mas apesar dela ser uma máscara desmaiadora eu sinto a necessidade de usar um condicionador depois que eu passo ela eu sinto que ela não sela muito bem o cabelo sabe ela deixa o cabelo super macio super hidratado super molinho mas o cabelo fica mais condicionado ainda quando eu passo o condicionador depois eu sinto um selamento maior eu não sei se é o meu psicológico falando já que eu não sei qual que é o pH da máscara mas eu gosto de usar com condicionador e eu recomendo que você também utilize pelo menos teste usar a máscara com condicionador para você sentir a diferença então eu senti um poder de nutrição muito forte mesmo no cabelo e em nenhuma das vezes que eu utilizei essa máscara ela chegou a pesar o meu cabelo todas as vezes que eu utilizei ela deixou meu cabelo super forte super grosso bem encorpado com peso e realmente diminui bastante o frizz e como vocês podem ver ela também diminui bastante o volume do cabelo eu dou muito valor a máscaras que reduzem o volume do cabelo porque eu estou sempre procurando máscaras para deixar o meu cabelo mais comportadinho que geralmente ela é uma senhora arapuca e ela deixa o meu cabelo bem comportado mesmo então assim eu usei ela agora no meu cabelo e o resultado é esse aqui que vocês estão vendo ela deixa o cabelo com o volume bem reduzido reduz bastante o frizz então se tu tem problema de frizz gente usa essa máscara que ela é realmente muito boa e uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui para vocês é o cuidado que ela dá para as pontas do cabelo ela realmente deixa as pontas do cabelo com um aspecto bem bonito como eu disse aqui deixa eu tirar o cabelo da boca como eu disse aqui para vocês naquele vídeo que eu mostrei quais cuidados você precisa ter com as pontas para elas não ficarem espigadas nem fininhas nem ralinhas para deixar as pontas mais cheias não tem produtos milagrosos que vai fazer com que o seu cabelo fique cheio da noite para o dia mas tem produtos que ajudam muito e essa máscara é um tipo de máscara que ajuda muito a cuidar das pontas do cabelo ela deixa com um aspecto bem bonito com aquele movimento sabe bem legal mesmo eu realmente adorei então é aquele tipo de máscara que consegue hidratar o teu cabelo por completo da raiz as pontas de forma perfeita e eu gostei tanto do resultado que eu postei nos grupos que estava cada vez mais difícil encontrar uma máscara nutritiva preferida porque a concorrência está muito grande realmente estão lançando muita coisa boa no mercado e essa aqui é uma das melhores que eu já usei no meu cabelo para nutrição super aprovada super recomendo para quem está aí com o cabelo ressecado e está precisando de uma nutrição potente por um preço pequenininho que essa aqui cumpre muito bem esse papel mas e vocês que já usaram essa máscara qual foi o resultado que ela deu no cabelo de vocês vocês também gostaram do resultado porque eu amei realmente o resultado fiquei realmente bestificada está realmente cada vez mais difícil escolher uma máscara nutritiva preferida porque a concorrência realmente está muito grande e esse é o vídeo de hoje espero que eu tenha falado tudo mas se ficou alguma coisa que eu não falei se ficou alguma dúvida vocês podem botar perguntas aqui nos comentários que eu teria o maior prazer em responder todo mundo e se vocês gostaram do vídeo não esqueçam de sair sem deixar o joinha maroto que isso ajuda muito a divulgar o vídeo né minha gente um super beijo e até a próxima e até a próxima